Dona Eliette mora na beira da Lagoa Santo Antônio dos Anjos há 40 anos e há quase 13 ela consegue observar todos os dias ao abrir as janelas de casa a evolução da obra da ponte de laguna. Abre a janela, as portas já se toca com a ponte aqui, né? Ela acompanhou de perto toda a construção do novo cartão postal de Santa Catarina e viu aos poucos a obra se aproximando da casa. Viu as balsas trazendo materiais, homens trabalhando e até chegou a perder algumas noites de sono por causa do barulho. Mas garante que todo sacrifício valeu a pena. Faz parte mesmo das obras, né? Os barulhos, essas coisas aradas. Isso aí acontece mesmo, né? Pois agora. Mas foi bom, né? Saiu. Beleza. A ponte sobre o canal de Laranjeiras já faz parte da paisagem diária dos moradores e de quem passa pela BR-101. Com quase 3 quilômetros de extensão, a estrutura não é gigante apenas no tamanho, mas também no nome. Foi batizada com o nome da heroína Anitta Garibaldi. Juliette é nativa da região e tem um pequeno comércio. Para ela, além da obra melhorar o fluxo de veículos, tanto no trânsito local quanto na BR-101, a ponte vai impulsionar o comércio por aqui. Melhora o desempenho, o fluxo do trânsito também para a gente, porque é muito trânsito. É época de praia, feriado. A gente fica com esse trânsito pesado aqui, interditando o trânsito local da gente, a saída de carros. A gente espera que melhore bastante a situação econômica das comunidades locais aqui da ponte. Cláudia é peruana e mora em Laguna há cinco anos. Ela tem um bar na cabeceira sul da ponte. E todos os anos, o número de turistas que param em seu estabelecimento é muito grande. Ela conta que a maioria deles reclama do trânsito. E segundo ela, a primeira impressão que eles têm de Laguna é negativa. Agora, com a ponte pronta, eles terão outra visão da cidade juliana. Às vezes, para mim, é um pouco incômodo, porque eles chegam falando que já estão três, quatro horas na fila, que às vezes não tem onde parar. E aí, eu acredito que essa obra realmente vai ajudar para eles poderem conhecer, ou ter um primeiro contato com a cidade de Laguna, um pouco mais amigável. Juliette, Cláudia e Dona Eliette têm mais do que algo em comum. Além de elas serem vizinhas da ponte, elas têm um desejo, ver o sonho da ponte Anitta Garibaldi se tornar realidade. Quarta-feira, se Deus quiser, temos aí, né? Passando por cima, nós também vamos passar, né? Imagina, vamos passar. Não pode ficar fora. Não podemos ficar fora.